Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é alguém vai bater na sua porta e alegrar o seu coração. Eu vou revelar pra você quem é essa pessoa, tá pessoal? Lembrando vocês que se trata de uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com você, tá? Por isso, adapte a sua realidade. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Viva bem, seja feliz, aproveita cada momento da sua vida, que a vida passa rápido, hein pessoal? Bom, quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas às 17 horas, tá? Bom, resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E o WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos trabalhos do nosso canal. Bom, a energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, uma energia onde essa entidade traz pra você paz, sabedoria, traz pra você momentos de reflexão. Eu falo da Cigana Sara, tá? Então coloque três vezes o número 8, uma palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida, essa Cigana maravilhosa. Essa pessoa vai bater na sua porta e vai te trazer uma alegria imensa. Opção número 1 é o cristal verde. Opção número 2 é o cristal vermelho. Opção número 3 é o cristal dourado. Vou ler pra você que escolheu o cristal verde. Primeiro eu vou ler pra você que quer, você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, ou já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, tá? Alguém vai bater na sua porta e vai te alegrar bastante pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Começamos com o valete de pausa. O valete de pausa fala que essa pessoa que vai bater na sua porta, que vai atrás de você, é uma pessoa que vocês passaram por momentos difíceis, houve aí um afastamento, houve sim uma separação. separação essa que deixou marcas em você e também nessa pessoa, tá? Esse ser humano vibra uma energia muito forte de querer te procurar pra poder te dar explicações. Essa pessoa hoje é um ser humano que sabe que te fez muita cobrança, sabe que agiu de uma forma não legal e por isso essa pessoa vibra uma energia de te procurar com o intuito, tá? de poder voltar a ter pelo menos uma amizade com você. Mas muitos de vocês, essa amizade inicial é apenas pra dar um ponto a pé na situação de vocês. Fato é que essa pessoa vibrando, vibrando essa energia de aproximação, é um ser humano que vai demonstrar também a vontade de estar com você, vai demonstrar atração, vai te fazer elogios. Elogios esses que vão vir juntos com o convite. Convite esse que vai ser pra vocês saírem pra conversar. Falo pra você, essa pessoa vai se comunicar com você. É o desejo que ele ou ela tem. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo estando distanciado ou distanciada de você, essa pessoa vibra uma energia muito forte de se aproximar. Por quê? Porque essa pessoa ainda sente amor por você. Esse ser humano está esperando algum tipo de data, data essa que vai fazer, que ele ou ela vai aproveitar para utilizar pra poder vir até você, pra poder puxar uma conversa. Depois que essa pessoa fizer isso, eu vejo as coisas deslanchando pra vocês, a pessoa agarrando essa oportunidade para aproveitar essa aproximação. Esse ser humano que vai bater na sua porta é uma pessoa que você ainda tem algum tipo de sentimento por ele ou por ela. Fato é que vem aí um desfecho positivo pra você numa situação que você dava como perdido ou perdida, né? Essa situação você até achava que não ia dar mais nada. Eu vejo aqui que uma das coisas que atrapalharam o relacionamento de vocês foi amigos ou familiares que se meteram muito no relacionamento de vocês e isso trouxe um peso muito sério, tá, gente? Então, aqui a espiritualidade, através da Cigana Sara, fala que o que estragou o seu relacionamento foi que você deu ouvido a terceiras pessoas, tá? Mas essa pessoa, como eu falei, vai aproveitar uma oportunidade que vai ter de uma data específica, pode ser data festiva, ou seu aniversário, ou outra ocasião. É uma data que é importante se a pessoa vai utilizar isso pra poder falar com você, pra criar uma nova oportunidade. Esse ser humano hoje tem como desejo manifestar a vontade de ter uma reconciliação com você. Se a pessoa acredita muito nisso, tem uma fé grande, por isso vai se mexer, tá? Trazendo algum tipo de notícias, vai quebrar o orgulho, vai se comunicar com você e vai te fazer convites. Vejo uma conversa séria acontecendo entre vocês que vai abrir, sim, tá, os caminhos para que vocês possam se acertar. Conversa é essa que essa pessoa vai admitir com clareza e com verdade os defeitos, tá? E os erros dele ou dela vai te esclarecer determinadas coisas e você vai dar como satisfeito ou satisfeito e depois disso eu vejo vocês tendo um equilíbrio. Equilíbrio esse com segurança, tá? Com estabilidade. Eu vejo um relacionamento retornando a acontecer entre vocês através do equilíbrio e de estabilidade. Essa pessoa vai demonstrar para você que é um ser humano que sabe a sua importância na vida dele ou na vida dela. E o tempo, né? O tempo mostra tudo. Então essa pessoa hoje está com muito, está muito convicta ou convicta que você é a pessoa que faz a diferença na vida dele ou na vida dela. Salve-se, Gana Sara. Fortíssimo, hein, recado, hein, gente? Pessoal, agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Mas nunca teve relacionamento sério. Pode até ter ficado, mas nunca foi nada sério. Essa pessoa aqui vai bater na sua porta e vai te trazer uma alegria grande. Esse ser humano que você está conhecendo, essa pessoa vai te procurar nos próximos dias. Eu vejo essa pessoa te explicando alguma coisa ou por que estava afastado ou afastada. Ou estava frio ou não dava um passo. Aí você vai entender. Essa pessoa tem, sim, interesse de ficar com você, só que estava passando por algum tipo de problema. O problema é esse que impedia ele ou ela de dar um passo com você. Hoje essa pessoa já está resolvida ou resolvida, vai se comunicar com você, demonstrando uma forte atração, um forte desejo de estar com você. E vejo a oportunidade acontecendo para que vocês possam, sim, dar início a algum tipo de relacionamento. Essa pessoa vê em você a grande chance de corrigir a vida, a grande chance de ter realmente sorte no amor. Eu vejo essa pessoa buscando um equilíbrio com você, criando uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos, manifestando um interesse para que vocês possam ter início de um relacionamento, relacionamento esse que pode ser amizade colorida, pode ser ficar, pode ser namorar, cada caso é um caso. Mas essa pessoa, sim, quer dar o primeiro passo. Esse ser humano aqui hoje vibra uma energia de te fazer algum tipo de convite para que vocês possam sair. Convite esse que essa pessoa vai demonstrar por você muito desejo sexual, muita atração, vai te admirar, vai te elogiar, criando um clima favorável para que vocês possam obter momentos maravilhosos juntos. Essa pessoa vai conversar com você, vai ser sincera ou sincera, vai falar da ambição, vai falar do que quer e você vai ficar realmente bem feliz com a transparência dessa pessoa. Você vai ver que é uma pessoa confiável, uma pessoa que vale a pena você arriscar. Vejo uma estabilidade para vocês, eu vejo uma relação sólida para a maioria de vocês acontecendo com essa pessoa, que sim, é o seu possível novo amor. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida. Vou revelar para vocês possíveis seis letras do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se a letra não combinar, não tem problema, não quer dizer que não seja para você, tá? É uma tiragem para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, temos uma letra Z. Segunda letra, temos uma letra G. Terceira letra, temos uma letra B, do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, a letra L. Quinta letra, a letra N. Sexta e última letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, temos a letra J. Vamos lá, uma de cada vez agora? Letra J, letra N, letra L, letra B, e a letra G. E agora, a letra Z. Do nome e sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai bater na sua porta e te levar uma grande alegria, te deixar bem feliz. se você gostou, caiu aqui o negocinho, se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, você ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? Lembrando a vocês, é uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com você. Eu sou o Cigano Igor, Rio de Janeiro, Brasil para o mundo. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? De 9 horas a 17 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Primeiro eu vou ler para você que está tendo relacionamento com você, que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor. Uma pessoa vai bater na sua porta e te levar alegrias, pessoal. Vai te falar coisas boas. Começamos aqui com o Valécio de Copas, que fala o quê? Essa pessoa que, para você, que já teve relacionamento com ele ou ela, vai bater na sua porta sim, vai se comunicar com você. Eu vejo essa pessoa aqui renovando as coisas entre você. Bater na porta não é necessariamente na sua porta e bater não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bater na porta no sentido de te procurar, no sentido de te mandar mensagem, se comunicar, tá? É porque teve uma moça que perguntou, ah, fulano não bateu na minha porta não, ele só ligou. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Essa pessoa vai te procurar trazendo notícias para você, notícias é essa, e vai renovar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa hoje tem como ponto positivo trazer alegria para a sua vida. Essa pessoa quer sim voltar a se dar bem com você. O rei de copas fala que essa pessoa sabe que tem que curar algum trauma que cometeu com você, algum tipo de erro, mas se acha capacitado ou capacitada para poder trazer essas mudanças. Vai te procurar, vai agir com sutileza, vai agir com bastante atenção, vai demonstrar paixão, vai demonstrar que é uma pessoa diferente da pessoa que você conheceu. O valete de espadas fala que essa pessoa aqui vai falar para você que sabe que errou, vai evitar briga, vai evitar discussões, vai demonstrar para você que é um ser humano hoje com mais sabedoria, é um ser humano melhor. Cinco de ouros fala que essa pessoa aqui se sente triste com o afastamento de vocês, não vive uma boa situação, não está bem. Por mais que possa demonstrar isso em rede social, em fotos, se a pessoa não vive uma boa realidade, sabe que a realidade dele ou dela é você. Quatro de copas fala que essa pessoa hoje tem dúvida se você vai dar uma oportunidade na vó para ele ou para ela caso ele ou ela te procure, que é a questão. Mas sim, vai de mesma forma arriscar, arriscar a vir atrás de você, a bater na sua porta porque está muito arrependido ou arrependida por não ter você nesse momento. Momento é esse que financeiramente ele está bem ou ela está bem, está conseguindo os objetivos e acredita plenamente que você tem participação nesses objetivos aí, que ele ou ela conseguiu através do tempo, tá? É como se essa pessoa estivesse bem agora e sabe que você foi a pessoa que foi pivô para isso. O Nove de Paus fala que essa pessoa aqui acredita que é o melhor momento para te procurar e demonstrar os sentimentos, tá? Tem dúvida sim se você vai corresponder ou não, mas eu vejo aqui essa pessoa agindo para poder demonstrar os sentimentos que ele ou ela tem por você, ainda tem por você. Tem como pretensão colocar os planos em prática para poder fazer essa demonstração, criando assim um momento onde essa pessoa vai demonstrar paixão, demonstrar desejo. Essa pessoa é uma pessoa que acredita muito, muito, muito numa reconciliação, acredita no amor verdadeiro. Essa pessoa vem buscando a sua amizade para que dessa amizade possa retomar a alegria de ter você como uma pessoa no relacionamento que ele ou ela tanto deseja. Eu vejo essa pessoa agindo por impulsos amorosos, demonstrando sentimentos, você vai tomar até um susto que você não está esperando uma comunicação dessa pessoa. E do nada essa pessoa irá se comunicar com você. E aqui é uma coisa rápida que realmente não vai demorar para a maioria de vocês que estão aqui nesse vídeo que escolheram o cristal vermelho. Se você gostou coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia da segraçada na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Vou ler agora para você que quer um novo amor. Você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Bom, o Valete de Copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai querer um começo criativo com você. Vem algum tipo de notícia fresca e declaração dessa pessoa. Se a pessoa te vê como uma pessoa maravilhosa ou maravilhoso, se a pessoa está muito entusiasmada ou entusiasmada com você, tem como objetivo investir em você. Vai querer sim bater na sua porta, te procurar. Se a pessoa chega para estremecer a sua vida de uma forma positiva, em vez de ser humano se dedicando e acreditando muito que você pode ser o novo amor da vida dele ou da vida dela. Se a pessoa vai agir com o objetivo de ter você, se a pessoa quer você na vida e vai demonstrar por você um sentimento que você realmente não vai entender nada, tá? É uma pessoa que vem com o sentimento verdadeiro, sentimento esse que vai trazer grande felicidade para vocês. O 4 de Copas fala que essa pessoa aqui hoje precisa de uma mudança na vida dele ou na vida dela ou é você que precisa. Fato é que essa pessoa vem trazendo essa mudança, trazendo oportunidades e vejo vocês iniciando um relacionamento com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa acredita plenamente nas possibilidades de vocês iniciarem o relacionamento e o momento é de acreditar. Essa pessoa acredita e vê em você com bons olhos e vai superar qualquer obstáculo para poder ter você ou para poder ter um relacionamento com você. Essa amizade vai virar um amor verdadeiro. tudo vai começar a fluir nessa relação. Parece que as coisas estão meio paradas, parece que não vai, não vai, não se mexe, não acontece nada. Você vai se assustar agora com como as coisas vão começar a acontecer para vocês. A espiritualidade fala que o seu novo amor chegou. Impulsos amorosos vão fazer vocês se completarem, vão fazer vocês darem início a uma grande jornada no amor juntos. que coisa bonita, hein? Se você gostou, não esquece de deixar like nesse vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando vocês que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. temos a letra G. Segunda letra é uma letra P. Terceira letra temos um W. Quarta letra é a letra E. Quinta letra é uma letra X. Sexta e última letra é a letra S. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai bater na sua porta e te levar alegrias. eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, gente, compartilha muito esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, que você ativou o sininho, você está dizendo, você vai receber sempre notificações de quando tiver um vídeo novo no ar, tá? Vamos agora para o cristal da cor dourada. Vamos lá. Participe da minha promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. É o único canal, escuta bem, é o único canal que responde no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E temos a consulta completa também que está em promoção, tá, gente? Chamada de vídeo por 30 minutos ou chamada de áudio por 30 minutos, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Cristal da cor dourada. Uma pessoa vai bater na sua porta e vai te trazer alegrias. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noivo. Depois eu vou mandar, depois eu vou ler para quem quer novo amor, tá bom? para você que escolheu o cristal dourado e já teve relacionamento sério com a pessoa, começamos com nove de copos. Nove de copos fala que essa pessoa que vai bater na sua porta, que vai te procurar te levar alegria, é a pessoa que ainda sonha com você, sonha em ter satisfação com você. Esse ser amado que passou na sua vida, que você estiver no relacionamento, ainda vai te recompensar por todo o esforço, tudo aquilo que você fez. essa pessoa quer uma harmonia com você, essa pessoa acredita muito ainda que vocês ainda podem ser felizes e essa pessoa vai te procurar com muita honestidade, querendo aí relacionamento ainda. O as de ouro fala de uma nova oportunidade que essa pessoa vai te pedir. Oportunidade essa que essa pessoa vai manifestar querendo um relacionamento aonde possa viver momentos com você ainda amorosos, momentos de resoluções e obstáculos para poder planejar aqueles planos que vocês vinham fazendo para que vocês possessem alcançar seus objetivos como família, casa, etc. Eu vejo essa pessoa conversando com você honestamente, demonstrando para você que você tem importância assim na vida dele ou na vida dela, essa pessoa te fazendo elogios e depois dessa conversa franca, dessa conversa honesta, você agindo com determinação e muitos de vocês obtendo o resultado que você tanto quer, de ter uma harmonia nessa relação. O Valente de Copas fala que essa pessoa quer você, essa pessoa vigia você e vai querer renovar as coisas com você. É um ser humano que oculta o que sente, oculta o que fala, o que deseja, mas essa pessoa te deseja muito, gente, muito, muito, muito. É um ser humano que vibra uma energia forte ainda por você e tem como objetivo trazer a resolução para poder mover, tirar os obstáculos para que vocês parem de sofrer e vocês se acertem. Por muito tempo essa pessoa vinha fugindo de um movimento, não queria saber de nada, se arrepende totalmente porque a saudade é muito grande, essa pessoa sente muita saudade de você, relembra das coisas que vocês viveram e as recordações são muito fortes. Essa pessoa tem muito apego a você e agora chegou o momento dessa tartaruga a se mexer. E sim, isso essa tartaruga vai fazer aí, gente. Vocês vão ter um recomeço depois de muita demora, a maioria de vocês vão retornar a uma relação aí, tá? Claro, para quem tem fé, para quem acredita, quem não acredita, realmente fica difícil, mas a maioria de vocês vão ter o regresso dessa pessoa na vida. Essa notícia chega na sua porta, tá? A espiritualidade através da cigana Sara leva para você. Se você acredita, coloque três vezes o número oito a palavra ativar nos comentários. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa, a cigana Sara manda te dizer o seguinte, esse ser humano que você está conhecendo ou que você já conhece, quer um encontro íntimo com você ou quer repetir o encontro íntimo, fato é que essa pessoa vem sonhando com você, vem desejando você, muito desejo sexual, essa pessoa aqui vê em você uma grande opção para ter um relacionamento e esse ser humano está decidido ou decidida a ter um início, a ter um relacionamento sério com você, a ter uma coisa mais sólida. Não é só sexo, tá? Mas essa pessoa planeja, sim, ter momentos melhores com você. É uma pessoa que vê você ficar doido ou doida. Vejo vocês conversando bastante, honestamente, eu vejo vocês conversando com clareza, essa pessoa está sendo honesta ou honesta com você, vem vitórias aí em relação a vocês, vem triunfo, tá? Eu vejo aqui você iniciando um relacionamento com essa pessoa que está agindo com dignidade, com verdade. Vai te ofertar amor, vai se declarar, vai falar o que quer, é o que deseja, é uma pessoa boa, uma pessoa que vê em você total possibilidade, tá? Dele ou dela fazer as coisas diferentes. Esse ser humano já está se apegando a você, tá? Já sente aquela sua energia. Eu vejo aqui vocês juntos, eu vejo aqui vocês iniciando uma amizade forte e virando um relacionamento para muitos de vocês. E o oito de ouros é muito claro, falando que você está no caminho certo para atingir o seu objetivo em relação a essa pessoa aqui. Ou seja, gente, novo amor já está na sua vida, você já está conversando com ele ou com ela, para quem não está conversando, vai entrar essa semana a pessoa que vai ser o seu novo amor. Possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você. A primeira letra desse Exu é a letra M. A segunda letra temos uma letra B. A terceira letra é uma letra Q. Quarta letra temos a letra I. Quinta letra é a letra U. Sexta e última letra de hoje é a letra O. do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, gente, que vai fazer a diferença na sua vida, que está chegando para somar, essa pessoa que vai bater na sua porta. Pessoal, seja positivo, seja positiva, sempre. Eu garanto para você que se você acreditar no que você quer, você vai conseguir. Gratidão, eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Cigana Sara na sua vida e gratidão. Música 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 Música